RKA4JL – Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje! Pois bem, o ponto central da concordância nominal está aqui nesta charge, e este é o assunto da nossa aula de hoje. Veja só o adjetivo se queixando do substantivo e dizendo o problema é que ele nunca concorda comigo. E ele tem toda razão, porque a função do substantivo é diferente, é nomear todos os seres vivos ou inanimados, os objetos, os elementos naturais. E esta é a função que desempenha muito bem. Já o adjetivo tem a função de acompanhar e caracterizar o substantivo, em gênero, número e até mesmo grau. É nisso que se dá a concordância entre os nomes, ou concordância nominal. Proceda comigo agora à leitura do poema Rosa de Hiroshima. Acompanhe comigo que a leitura nos trouxe substantivos que estão em rosa, e também seus respectivos adjetivos que estão em amarelo. Esses adjetivos acompanharam os substantivos, dando-lhes uma concordância, e esta pode ser em número, singular ou plural, gênero masculino e feminino, grau normal, aumentativo e diminutivo. Este é um modelo simples, um modelo comum de concordância nominal. Agora, nós vamos entender melhor os casos diferentes, em que um adjetivo liga-se a dois ou mais substantivos. Atenção para o primeiro caso, quando o adjetivo vem antes ou anteposto aos substantivos. Ele geralmente concorda com o mais próximo. Vejamos o exemplo. A secretária deixou limpa a mesa e o chão. Nós poderíamos inverter a ordem e colocar chão no lugar de mesa. Assim, o adjetivo iria variar para masculino. Percebeu? Agora, vamos para o segundo caso. Leia comigo a tirinha. Eu tenho um gato e um cachorro branco, está certo? O senhor é quem sabe, eu nunca vi. Destaquei para você a palavra gato, cachorro, dois substantivos, e branco, um adjetivo. Vamos analisar este tipo de concordância. O adjetivo branco está concordando com o substantivo mais próximo, cachorro, por isso ele fica variável, depende deste substantivo. Se os gêneros fossem diferentes, ele ficaria no masculino plural. Observe comigo este caso especial. Darei para você dois exemplos. No primeiro exemplo, o lustre e o quadro eram maravilhosos. Os substantivos lustre e quadro são acompanhados por maravilhosos, adjetivo. E este refere-se tanto a lustre quanto a quadro, obrigatoriamente. É o mesmo caso do exemplo abaixo. A jovem e a criança são lindas. Mesmo se os gêneros fossem diferentes, o jovem e a criança, o lindos, que deveria ser modificado, estariam separados por verbos. Por isso, o adjetivo tem que se ligar aos dois e chamando-se predicativo do sujeito. Vejamos, então, que a concordância nominal é a concordância do adjetivo com um ou mais substantivos. Neste caso, nós podemos ter um adjetivo que vem antes concordando com o substantivo mais próximo, ou que vem depois concordando com o mais próximo, e se tiver diferentes gêneros, ficaria no masculino plural. Isso é muito importante tanto para a nossa fala diária quanto para a nossa escrita. Atenção para o caso especial que estudamos. Então, vamos praticar? Tchau. 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 Tchau.